Existe um mundo onde cenas reais Viram histórias em telas coloridas Pessoas estampadas como são Entrando em mundos com um pincelar de quadros Resistentes, independentes Sete prontos pra filmar Nigéria em produção, nação, revolução e ouro Noliúdi está no ar Nigéria em produção, nação, revolução e ouro Noliúdi está no ar Noliúdi está no ar Noliúdi está no ar Noliúdi, domina Noliúdi Noliúdi, Noliúdi Noliúdi, Oliúdi Noliúdi 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 Viram histórias em telas coloridas Pessoas estampadas como são Entrando em mundos com um pincelar de quadros Resistentes, independentes Sete prontos pra filmar Nigera e produção, ação! No liúte está no ar No liúte está no ar No liúte está no ar Tchau, tchau. Tchau, tchau.